Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta pra mais um vídeo. Como que vocês estão? Hoje não tô gravando com o celular, tô gravando com o webcam, porque eu tô precisando gravar esse vídeo um pouco mais rápido. Hoje eu tô com o dia corrido. Então a qualidade do vídeo hoje provavelmente deve estar um pouco mais baixa, tá? Porque o webcam é pior que o meu celular. Enfim, pelo título aí que vocês viram, Cyberpunk foi adiado novamente. Ele foi adiado acho que uma, duas e agora a terceira vez? Enfim, eu já tô me perdendo já. O fato é que o jogo foi adiado agora para 10 de dezembro, tá? Então pra galera que tava esperando ele chegar agora em novembro, não. Só 10 de dezembro. Então o jogo adiou novamente, tá? Porém, a gente pode ficar tranquilo em questão da qualidade do jogo, tá? Porque o jogo já está pronto. Porém, o problema que eles tiveram dessa vez foi em questão do shipping, né? Em questão do envio dos jogos. E eu vou explicar um pouquinho porquê. E eu vou explicar um pouquinho porquê eu fiquei mais tranquilo, um pouco mais feliz. Eu gostei, eu gostei disso ter adiado, tá? Então vamos falar disso aqui. Se você puder deixar seu like, se inscrever no canal. E se você quiser participar ali, pagar um PS5 ou um Xbox Series X. O link aí é o primeiro da descrição. Vai lá, leia as regras de como participar. E vambora aí pro vídeo. Então, o Cyberpunk já tinha sido adiado mais uma vez. E agora novamente os caras pegaram lá. E falaram, não, vamos adiar de novo a bagaça toda, né? Ai, meu Deus, adia Cyberpunk. Mais uma vez. O engraçado é que eu fico brincando com o Colucci lá do Universo Paralelo direto com ele. Fico falando, vai adiar de novo, Colucci. Eu sou insider. Isso porque na primeira vez que adiou, eu brinquei. Eu, tipo, brinquei, acho que foi uma semana antes. Falei, galera, Cyberpunk vai adiar. Falei zoando mesmo. E aí o bagulho não adiou. Aí eu fiquei falando pro Colucci. Colucci, vai adiar de novo. E o bagulho adiou mesmo a dezembro. E eu não esperava que isso fosse acontecer. Tá? Porque o jogo, ele já estava pronto. Ele foi, ele estava gold já, né? Que é o jogo pronto. Porém, os problemas não foram em questão do jogo de desenvolvimento em si. Deve estar passando um escarro aqui no fundo. Porque esse horário realmente é horrível aqui na rua. O jogo não foi adiado, assim, por problemas técnicos nem nada de desenvolvimento. Então, na qualidade, a gente pode ficar tranquilo com isso. O grande problema foi na questão de envio dos jogos. Eles tiveram esse problema porque eles têm nove versões que eles falaram que eles tiveram que testar pra poder trazer e enviar pro mercado, né? Seja as mídias físicas, por exemplo. Porque ele vai sair, cara, no PS5, vai sair no Xbox, aí vai sair no Xbox One, no Series X, no Series S, no PS4. Então, são vários consoles de PC, né? Também. Então, são vários consoles que o Cyberpunk vai sair que os caras meio que se embolaram lá pra enviar e não conseguindo a tempo e pra eles não fazerem besteira ou, sei lá, não sei se faltaria em loja ou algo do tipo, eles preferiram, né? Fazer isso. Pegaram o jogo e simplesmente adiaram mais 21 dias aí, que é o tempo suficiente para eles poderem conseguir enviar tudo certinho pra galera e etc e tal. Então, basicamente, em resumo, foi por isso que o jogo foi adiado. Por um lado, né, pra quem tava bem hypado aí, infelizmente vai esperar mais uns 20 dias, o que é triste, tá? Mas, por um outro lado, pelo menos não vai ter problemas de envio de jogo, a galera comprando, talvez não chegando, na data. Eu acho que talvez seja melhor esperar um pouquinho mais e aí ter, né, os negócios todos nos conformes. Eu prefiro muito mais ver isso do que ver um jogo mega ruxado lá, feito de qualquer jeito e danos. Então, é isso. Sobre Cyberpunk e o porquê que eu gostei, tá? Eu, tipo, eu, a Radis Eduardo aqui, gostei. Não tô falando por todo mundo, mas porque na minha situação eu curti isso. Porque esse mês, cara, tava recheado de lançamentos. Tipo, tinha Watch Dogs que eu já não ia jogar, provavelmente, por causa da agenda. Tem o Assassin's Creed que eu quero jogar, tem o Demon's Souls Remake que eu quero jogar e tinha o Cyberpunk. E, cara, pra mim, tava tenso. Porque, cara, como que eu ia lidar com Assassin's Creed, com Cyberpunk, Demon's Souls? Eu não ia terminar, por exemplo, Cyberpunk a tempo de eu começar a fazer contra o Demon's Souls, porque Cyberpunk é um jogo enorme. E eu fiquei, tipo, eu fiquei meio gol cego em tiroteio. Falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu já tava assim, pô, eu não vou trazer nada de Assassin's Creed aqui no canal. Provavelmente, agora, talvez eu traga. Eu já tava assim, pô, cara, não vou trazer nada aqui pro canal de Assassin's Creed. E vou tentar focar no Cyberpunk, Demon's Souls, com os jogos aí mais na linha de prioridade. E que, na verdade, pra mim, qualquer jogo ali que fosse adiado, se fosse o Demon's Souls, se fosse o Assassin's Creed também, eu ia estar comemorando. Não tô comemorando apenas porque é o Cyberpunk, tá? Então, pra mim, nessa questão minha, assim, pessoal, eu gostei que o jogo foi adiado. Eu sei que agora é melhor porque eu tenho, tipo, dezembro eu acho que não tem nada de grande lançamento. Então, dezembro lá eu tô livrezão, feliz da vida. Posso chegar lá e jogar o Cyberpunk tranquilo, tá? Por outro lado, também, eu acho que é bom pra muita gente, sabe? Porque esse mês, por exemplo, quem queria jogar o Assassin's Creed, o Watch Dogs, ou simplesmente quem comprou já um PS5 e vai pegar o Demon's Souls, é... pra comprar um Demon's Souls e um Cyberpunk no mesmo mês, é pesado, cara. Pra gente, assim, que, pô, cara, um jogo de 300 conto, 350 reais, é muito pesado pegar isso tudo em um mês. Então, muita gente ou deixaria um jogo pro outro mês, ou esperaria uma promoção, aí... E agora, pelo menos, dá um pouquinho mais de chances, né, de quem ia jogar mais de um desses lançamentos, poder conseguir aí pegar o jogo. Então, basicamente, é isso aqui. Por isso que eu curti, né, de certa forma, o adiamento, mas que se fosse o Demon's Souls, por exemplo, que eu também estou muito animado, adiasse um pouquinho, pra mim, seria bem mais tranquilo, daria até tempo do meu PS5 chegar, eu acho que seria até melhor que fosse Cyberpunk. Mas, enfim, essa aqui é a notícia, esse é o que aconteceu, e isso é porque eu gostei do fato, e que algumas pessoas talvez gostem, pelo fato de que elas vão conseguir comprar com mais calma o jogo. Então é isso, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, um beijo, um popô, eu fico por aqui, muito obrigado por todos vocês, não se esqueça, aí o link está na descrição, tá, dos consoles pra você conseguir, da nova geração. É nóis, e fui!